Na cintura uma toalha e nas mãos uma bacia Solução que nunca falha, vem da Santa Eucaristia Alguém se curva e reparte o seu pão Alguém se curva servindo um irmão Trava-lhe os pés pra dizer como é Tornar-se um líder em nome da fé Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão Quem na verdade é cristão Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão Quem na verdade é cristão Na cintura uma toalha e nas mãos uma bacia Solução que nunca falha, vem da Santa Eucaristia Alguém se curva e reparte o seu pão Alguém se curva servindo um irmão Trava-lhe os pés pra dizer como é Tornar-se um líder em nome da fé Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão Quem na verdade é cristão Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão Quem na verdade é cristão Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão Quem na verdade é cristão Obrigado.